E a importância do cidadão acompanhar a política mais de perto. Então, como combater a corrupção de forma efetiva? Lembrando que nós vivemos num país um dos mais corruptos do mundo, vivemos num estado mais corrupto do Brasil, onde nenhum governador para, e eu, particularmente, vivo na cidade, talvez, a mais corrupta do estado do Rio de Janeiro. Só nesse ano nós já vamos para o terceiro prefeito inteirinho da nossa cidade. Eleições marcadas para o dia 13 de março. Então, agora, a cidade está acontecendo, estão fazendo e estão acontecendo. E todo mundo surfando nessa onda de combate à corrupção. Então, qual é o seu plano, caso o senhor chegue no governo? Porque uma coisa é trabalhar no legislativo, outra coisa é no executivo. Qual o seu plano, na prática, para o combate à corrupção do estado mais corrupto do Brasil e que a gente possa também estender para os municípios? Qual é o seu combate à corrupção? O combate à corrupção tem que ser de todo mundo. Desde o cidadão comum que vê alguma coisa ligada à corrupção e que age também no dia a dia, aceitando esqueminhas, coisinhas lá, para se dar bem, que eles subam na cultura. Mas tem que ser da mídia. A mídia tem um papel muito importante. Aí eu falo mídia. A mídia tradicional, os grandes canais de comunicação, como também, hoje em dia, a rede social, os influenciadores. Tem que ser da justiça, Ministério Público, juízes, embargadores, ministros, STF e tudo mais. E tem que ser também do parlamento, que é com leis, que a gente vê leis que vão a favor do combate à corrupção, leis que retroagem. E a gente tem visto muito isso nesses últimos três anos, tanto na Câmara, quanto no Poder Executivo, desde o PGR, passando por algumas indicações do Executivo para polícias e tudo mais, como também o Legislativo, por exemplo, além da improbidade administrativa, a tentativa da PEC, que eu já mencionei, do CNMP, que foi rejeitada, mas tentaram diminuir o combate à corrupção. Agora, no Executivo, que foi no final a sua pergunta, como governador, no caso, acho que vou citar duas coisas principais para não me alugar tanto. Uma delas é a equipe. Você tem secretariados que estão na política, não só os secretários, mas que indicam também, nos últimos 40 anos, são os mesmos grupos políticos. Então, assim, essa é a primeira coisa. Você não pode achar, ah, eu vou mudar o cabeça ali, o governador, mas todo mundo que está em volta é a mesma coisa e vai fazer algo diferente. Não é aversão à política, não é a rejeição da política, não é você não compor de alguma forma com partidos políticos ou com pessoas que já estão na política, não é recriminar ou criminalizar a política como um todo. Mas tem gente, tem grupos políticos que estão fazendo o mesmo. Aí você muda o cara, o nome, o governador. Mas os grupos são os mesmos, ocupam as mesmas funções, não vai mudar. E é a realidade do Rio hoje, eu tenho 38 anos. Acho que desde que eu nasci, essa é a realidade, pelo menos, se não for diante. E outro ponto, a gente tem muita corrupção também na polícia. Não são todos, longe disso, mas a estrutura, ela é essa. Tem que reforçar a corrigidoria, tem que punir quem está cometendo crime, quem está sendo corrupto. Então, assim, você tem que valorizar a polícia em todos os sentidos. E valorizar é tirar o ruim de lá também. Você acha que o bom gosta de ter policial safado, corrupto do lado? Não. Então, assim, você tem que valorizar, reconhecer os bons, melhorar a condição de trabalho, querer que pessoas do bem, se você esteja na política, como também na política e na polícia. Eu falo o contrário, na polícia como na política. Mas você tem que mudar. E aí, para isso, você tem que fazer um processo, que aí eu não vou dizer que tem que ser de forma tal, ou de forma tal, porque você tem que estar lá dentro, para entender o que é possível fazer, mas que você tem que fortalecer o combate à produção dentro das polícias do Rio de Janeiro, tem que fazer. Senão você não acaba. E aí, eu vou extrapolar na política e dos órgãos públicos, não só no comando, no topo, no secretariado e tudo mais, mas também, você não pode aceitar o cara que vai lá extorquir o empreendedor, o empresário, para dar vantagem. E mudar os processos para isso também. Então, assim, acho que como, no ponto de exemplo, tem muita coisa, né? Dá para melhorar também, eu falei de corrigidoria da polícia, mas também tem corrigidoria em outros departamentos, no próprio executivo como um todo, tem muita coisa para fazer. Mas é uma das pautas fundamentais, né? Espero ter respondido. Obrigado. 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 Obrigado.